Campeonato baiano, quartas de final. No primeiro jogo contra o Juazeiro fora de casa, o Vitória já colocou uma baita vantagem. Leandro Domingues, livre, mas em posição legal, marcou o primeiro. Índio não quis nem entrar na área, preferiu o chute rasteiro, 2 a 0. O Juazeiro diminuiu na cabeçada de Nino, mas o Leandro Domingues veio numa arrancada fulminante. Não tocou pra ninguém, tabelou com o adversário e cheio de categoria, definiu o placar. Vitória 3, Juazeiro 1.